Turma do Penadinho, hein? Esse esqueleto é meu! Ai! Nossa, Zeca Veirinha, que gemedeira é essa? É dor, amigo penado. Muita dor. E onde dói? Seria melhor você perguntar onde não dói. Tá mal assim? Mal tava ontem. Hoje eu piorei. Mas as dores começaram assim de repente? Aham. Até o feriado de finados eu estava muito bem. Lembro que acordei bem, cheio de morte. E aí, o que aconteceu? Nada. Depois do almoço, deitei para descansar o esqueleto. E quando acordei, estava assim. Mistério. Você acha que eu devo procurar um ortopedista? Pelo que eu sei, os ortopedistas só cuidam dos vivos. Isso é discriminação. Você não acha que deveríamos lutar por igualdade de direitos com os vivos? Bem, eu... Foi a bromelha que caiu do galho. Deu dois espirros e depois morreu. Quem é aquele folião? Antes ela do que eu. Gente, é o seu Alencar quilhado? Não pode ser. O seu Alencar é o esqueleto mais velho do cemitério. Deve ter uns mil anos. Tem os ossos tortos e anda encurvado. Eu cato, eu cato, quem pegou meia mortalha para fazer ninho de rato. Ai, como eu queria ter de volta minha mortalidade. Então vai lá e pegue de volta. Oi, oi. Hein? Pegar de volta? O que? Os seus ossos. Meus ossos? Ai, como você é cabeça dura. Não percebeu ainda que aquele esqueleto saltitante é o seu? Meu? Mas como? Eu sou o esqueleto da perna de pau. Ele trocou de cabeça com você. Não. Tá na cara. Ou melhor, no corpo. Ei, eu estou reconhecendo alguns daqueles ossos. Vai lá e pega o seu corpo de volta. É isso mesmo que eu vou fazer. Aquele abusado merece uma lição. Vou mostrar para ele o que é bom para a tosse. Na pindaíba que você está, só se for levar para ele uma receita de xarope. É o melhor que posso fazer com esse esqueleto caindo aos pedaços. Eu não posso ver injustiça. Vou lá dizer umas verdades para aquele velhote. Ei, seu Alencar. Olá, penadinho. Estou pulando o carnaval. Quer pular comigo? Não. Eu quero que o senhor devolva o esqueleto do Zé Caveirinha. Hã? Do que você está falando? O seu esqueleto está trocado com o do Zé. Engano o seu. O que me deixou assim foi o grande gênio verde. Como é que é? É um gênio que apareceu para mim outro dia. Ele falou que ia me dar um esqueleto novo. Eu dormi e quando acordei estava assim. Um gênio grande e verde. Ele se parece muito com o Frank. Então é com o gênio que eu tenho que conversar. Frank, preciso falar com você. O que foi? Por que essa cara de bravo? Estou mesmo. Por acaso você bancou o gênio para o seu Alencar? Vale baixo. Fiz isso sim. Ele ficou tão feliz. Por que você fez aquilo? Eu fiquei com muita pena dele. O esqueleto dele já não tinha mais condições de uso. Aquilo me cortou o coração. Aí eu peguei umas bandagens emprestadas. Improvisei um turbante. E apareci para ele dizendo que eu era. O grande gênio verde. Te concedo um desejo. Eu quero uma Terraria. Não. Pede algo de que você precisa muito. Ruba tem feito ectoplasma. De 50 polegadas. Pede um esqueleto novo. Tá bem. Aí foi só esperar ele dormir. E colocar a cabeça dele no corpo do Zeca Verinha. Precisa ver como ele ficou feliz. Você não se esqueceu de nada? Hã? Esquecido ou o que? Veja. Nossa. Quem é aquele pobre coitado? É o Zeca Verinha. Ai. Ai. Acho que eu vi o Mumil me chamar. Vem cá. Não foge não. Você vai desfazer essa confusão. Tá bem. Vou pegar o corpo do João Caveiro e colocar na cabeça do Zeca Verinha. Frank. Não aumente a confusão. Mas se eu devolver o esqueleto para o Zeca Verinha. O seu Alencar morre de tristeza. Hum. Depois. Pronto, Zeca. Aí está o seu esqueleto. Ah. Finalmente. Desculpa o mau jeito. Tudo bem. Mas procura evitar outras encrencas. Vou tentar. E o seu Alencar voltou ao seu velho esqueleto? Que nada. Aqueles ossos foram cremados. Conseguiu um esqueleto sem uso para ele. Esqueleto sem uso? É. De plástico. Enquanto isso. Na faculdade de medicina. Muito bem. Quem foi engraçadinho que sumiu com o corpo do esqueleto? Fim. Que historinha legal. Não é mesmo turma? Então. Se você também gostou dessa história. Deixe o seu like. Se você ainda não for inscrito nesse canal. Aproveita para se inscrever. Agora. Vai lá. Se inscreve no canal. Para que você não perca nenhuma historinha. Lembrando que temos várias outras historinhas. Uma mais divertida do que a outra. Então. Te vejo na próxima aventura.